E olha, os estudos para reabertura do canal do linguado, história que vem desde lá 1930, ali na Bahia Babitonga, esses estudos continuam e tem novas revelações. Uma delas é que isso pode sim acontecer, falar da abertura sem prejuízos ambientais. Tudo que foi apurado se tornou assunto numa reunião entre universidades, conselho de entidades e lideranças políticas. Nós estivemos lá e você acompanha agora. O estudo foi viabilizado por uma ação compensatória de recursos via Ministério Público Federal, sendo a Univale a ganhadora do chamado termo de referência para isso. O custo, R$ 530 mil para 18 meses de análises e pesquisas. O professor e doutor que faz parte do grupo Pro Babitonga da Univile acompanha de perto todas as etapas. Já conseguimos finalizar o estudo de reconstrução ambiental, onde a gente estudou a coluna dos sedimentos, os perfis, com relação à contaminação por metais pesados. E também agora a gente está numa fase em andamento dos estudos de modelagem hidrodinâmica. Entre as revelações já apontadas pelo estudo, a abertura total do canal. Não é impossível diante do que já foi apurado. Havia preocupação sobre os impactos que poderão chegar até o Balneário Barra do Sul, o que, segundo a pesquisa, não confirmou. Com relação à questão da contaminação dos sedimentos às margens do canal, sim, é possível. A gente acompanhou os estudos e, conforme a resolução do CONAMA, que preconiza níveis de metais pesados para a dragagem, seria possível a dragagem do canal do Linguado. Mas, claro, só esse resultado não permitiria a gente tomar decisão. Então, a gente precisa avançar e, sim, trazer a resposta com relação aos impactos sobre o Balneário Barra do Sul. E a gente está sempre muito preocupado com isso e é isso que, daqui a aproximadamente 18 meses, a gente vai ter os resultados. Outra revelação veio do Ministério Público Federal. O procurador explicou que não é o canal do Linguado que deve impedir as obras de duplicação da BR-280. A gente tem outras dificuldades na execução da obra, dificuldades de projeto, dificuldades de disponibilidade orçamentária. A gente vem acompanhando isso no Ministério Público Federal, mas não é o canal do Linguado que tem dificultado o andamento das obras. A gente precisa, de fato, definir como vai se dar a transposição do canal. Ainda não temos projeto nem licitação para esse pedaço. Quando a obra avançar até lá, a gente espera que isso tudo já esteja definido. O estudo de modelagem segue com mais de 90% já avaliado. Os dados foram apresentados para representantes dos conselhos das entidades de Joinville, a CISG, a COMAC, CDL e a JORPEME, além de lideranças políticas que concordam num ponto durante a reunião. Já passou da hora da obra na 280. Já passou e passou bastante já da hora. Nós estamos batalhando junto aos deputados estaduais, federais, para que esses recursos venham e façam realmente a diferença nessa BR, que é tão usada por todo o norte de Santa Catarina. Então, vamos lá.